a gente vai precisar de três xícaras de goma de tapioca da gente de mandioca é de 240 ml a xícara se vocês preferirem pode estar fazendo mais gente dependendo do tamanho da família de vocês e também é uma delícia vale a pena feito isso vamos levar no forno 200 gramas aproximadamente uns 15 minutinhos até a tapioca ficar bem sequinha rachando então gente a tapioca já passou olha como ficou assim é o ponto tá vamos quebrar toda 750 ml de leite temperatura ambiente vamos acrescentar um ovo uma colher de café de sal duas colheres de sopa de margarina ou manteiga vamos misturar misturamos bem tá gente a massa pra dar certo para o cheiro vamos precisar de queijo mussarela e calabresa se vocês preferirem pode fazer sem ou apenas com queijo a gente vai fazer um buraco e vamos colocar a calabresa a calabresa pode caprichar no recheio e o queijo mussarela então isso vamos fechar e simplificamente isso a margarina é bem mais rápido do que levar no fogo colocamos um vamos aguardar aproximadamente os três minutinhos simplesmente isso tá é isso espero que vocês tenham gostado obrigado a todos até mais olha que delícia gente agora eu faço um cafezinho e experimente essa delícia e e e e e e e